Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Pessoal, e o vídeo de hoje é a gente tá aqui pessoal Meia noite eu vou entrar nessa oficina Bom gente, eu não sabia do que eu tava esperando só pra fazer esse vídeo pra vocês Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram Que é Família Underline, Lima Underline Oficial Pessoal, a gente tá falando de baixo, porque o pessoal não acordar, gente, porque é ano inteiro E a noite, galera, está muito frio, gente E a Jéssica está com roupa de dormir, gente E olha, já é tarde Da noite E ela vai entrar nessa oficina gelada, gente Muito frio Então, galerinha, vai deixando bastante like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo pra todos os meus amigos Porque eu vou entrar na piscina meia noite É isso mesmo, galerinha, vai deixando seu like Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo E tá ventando muito, gente Tá muito frio, gente E ela vai ter essa coragem de entrar na piscina A meia noite E tá muito frio, então você vai cair agora Ela está com medo de entrar na piscina Galerinha, gelada, super gelada De tarde, da noite O que será que vai acontecer, Galerinha? O que será? E você vai ficar morrendo de frio Então Então vamos fazer a contagem Não é mentira Vamos fazer a contagem, certo? Pra poder a Jéssica entrar na piscina Gente, ela vai ter essa coragem toda É isso mesmo, então Uma, duas Sem mais demora Uma, duas, três E... Já! Pera aí, gente Já fez, tá muito like Tá morrendo de medo, né? Vamos lá de novo Uma, duas Meia e... Agora dessa vez vai Já! Compartilha esse vídeo Pra todos Vai lá, vai Vai, vai De verdade, vai De verdade, vai Uma, duas Meia e já! Pega na água Vamos lá Sem mais delongas Vamos lá Uma, duas Meia e já! Vira Não, agora vai de verdade Vai, vai já Uma, duas Meia e já! Uaaaaa! Caiu na piscina Super gelada É isso aí Caiu na piscina Super gelada, galerinha Vai mergulhando Vai mergulhando pra ficar quentinha Passar o frio E ela está mergulhando aqui na piscina Meia-noite, galerinha Enquanto está todo mundo dormindo Deixa bastante like, galerinha Quem tem essa coragem de entrar à noite E ela está mergulhando aqui na piscina Às meia-noite, galerinha Às meia-noite Entrando na piscina Quem tem essa coragem Vai deixando bastante like, galerinha Então vai lá Vai nadando pra passar o frio Nadando, nadando bastante A Jéssica vai nadando Pra poder passar o frio Está muito frio Vou ficar nadando Vai nadando Pra esquentar o corpo Dancinha dentro da piscina Dancinha dentro da piscina Pra esquentar o corpo Vai, prende, joga o cabelo Deslizando Revolando daquele jeito Que eu estou gostando É isso aí Bastante like, galerinha Gente, mergulho Último mergulho da minha noite Um, dois, três Está com muito frio, galerinha Uau Tá muito frio aqui Vou nadar pra passar o frio Vai nadando, nadando Igual um peixinho Nadando, nadando, nadando Vai nadando Vai dançando Movimentando o corpo Tá muito frio Muito frio Mergulhando na piscina Meia noite Com roupa e tudo Estadio de pijama Estadio de pijama Meia noite Mergulhando na piscina Água super gelada E bem amigos A gente sai De novo Então, esse foi o vídeo Eu espero que tenha gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau, galerinha Beijo Tchau 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 Tchau